Eu tive contato com a pedagogia Waldorf, que ela é uma pedagogia que visa desenvolver habilidades nas crianças, ao mesmo tempo nos pais também, então ela é mais integrativa. E eu vejo nesse trabalho de vocês no Instituto, exatamente o mesmo perfil de desenvolvimento integrado daquela comunidade familiar. É isso mesmo, porque a gente precisa entender que é um sistema, esse sistema ele funciona como uma engrenagem mesmo, então se eu tenho um desenvolvimento dos pais que conseguem acolher, conseguem dar força para essa criança, porque a criança ela precisa entender que ela precisa descobrir as habilidades dela, mas o que acontece, muitas vezes eu tenho os pais que precisam reconhecer isso neles, porque lá de criança eles também tiveram as dificuldades deles, então a gente precisa cuidar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente ouve muito isso terapêuticamente, cuidar da criança interior. Porque todos nós temos uma criança que às vezes foi ferida, se sentiu às vezes abandonada, então a minha fala que eu vou ter para a minha criança vai reproduzir muito aquilo que eu vivi, então eu tenho que ter muita presença para evitar que a gente passe alguns traumas, que a gente possa construir um novo caminho, que a gente possa construir uma nova forma de comunicar com essa criança e através não só da fala, mas a forma de você abordar algumas situações. Então eu acredito muito nisso, eu acho que lá a gente desenvolve sempre esse olhar mesmo né, e eu acho que olhando para essa conexão assim, é o que a Vã também faz na questão do do Pat Adams. Eu já falei que eu vou plagiar essa frase. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, né, o sentir, e assim, por isso que o nosso treinamento foi pelo lado do sentir, foi um treinamento muito legal. Até a doutora Tagarela apareceu lá do lado. E assim, ó, vou contar aqui como é que foi. Ai meu Deus. A Vanessa falou assim, a gente foi formatar o treinamento, né, então treina a asa sentir, para a gente poder abrir essas conexões do sentimento e o sentir mesmo, né, explorar os sentimentos nossos. E aí eu falei, Vã, você podia, vamos participar, né, ela falou, ah, não sei se vou participar, não sei se vai, né. Eu falei, Vã, e conversando, ela falando do hospital, eu falei, Vã, você não só vai participar, como você vai integrar o time de especialistas que vai falar ali. Aí ela, como assim? Eu falei, é, porque você tem a experiência do sentir dentro de um ambiente que não é nada favorável, um ambiente de dor, de sofrimento. Então, você gera alegria. Então, o que você acha de mostrar, aquela assim, né, a Vivi fica fazendo os convites, né, o que você acha de mostrar como é se tornar Cláudio, como é para você? Aí ela ficou olhando assim na minha cara, como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso, gente? Perceba em você, sinta como é se transformar, como é você fazer tudo isso e conte pra gente. E aí ela levou todos os apetrechos, levou todas as parafernálias, as coisas assim. E aí a gente fez uma vivência onde a gente se transformava no palhaço. E aí foi assim... Foi maravilhoso. Eu não era a doutora Tagarela, eu estava ensinando e aí eu, como Vanessa, estava olhando assim, eu falei, Jesus. Estava vendo assim, elas se transformaram muito e eu não esperava. Ela me convidou, eu peguei as coisas, eu não fui nem preparada. Eu falei, como diz uma amiga minha, vai. Só fui, só vai, eu fui. Aí foi, o negócio foi indo, foi indo. Aí na hora que tem toda uma coisa que a gente... Eu aprendi, né? E aí eu acabei fazendo com elas, que eu vi tudo pronto e elas fazendo. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu não esperava aquilo. E depois que terminou, que elas me deram feedback, elas ficaram assim. Até elas ficaram impressionadas. E eu fiquei impressionada porque eu não sabia que eu era capaz de fazer aquilo com elas. Então foi maravilhoso. E foi uma dinâmica... Chega até a arrepiar. Na verdade, foi uma dinâmica muito legal porque a gente foi passando por os processos. Então a gente falou sobre sonhos, sobre objetivos, sobre o que cada uma queria dentro da própria empresa, né? E olhando pra si. E falamos de finanças, aí falamos de sonhos. Aí a gente foi fazer yoga pra sentir. Muito bom. Então a Gabi, que é a Nutri Nossa, falou sobre os ciclos da mulher e quais as etapas. Porque tem etapas que não é tão fácil a gente sonhar. Ah, você tá lá na caverninha, você quer esconder, você quer ficar quietinha. A mulher tem esses ciclos. A gente precisa aprender a respeitar. E aí, depois disso, entrou a Havan pra gente poder fazer esse acolhimento e o sentir. E assim, foi muito legal. Porque toda a dinâmica do treinamento culminou assim no ponto ápice de sentir de verdade a transformação. De se tornar uma palhaça. E o quanto isso impacta na nossa vida. Então, às vezes, quando a gente não tá bem, a gente precisa entender qual é essa energia. E o que a gente pode representar dentro da gente. Ou buscar uma referência pra gente poder transformar, né? Transmutar essa questão. Então, foi uma experiência muito legal. Foi. E que assim, aí a gente faz isso com as crianças. Então, Halloween, a gente faz o Halloween. Não, Halloween, gente! Aí, quando é festa junina, a gente faz a festa junina. Mas o Halloween... É, o Halloween é o mais famoso. Não, a gente não tem forma. A tagarela sai de cena e entra a Vanessa. Entra a bruxa. Entra a bruxa. Não, o Halloween é... O Halloween, eu acho que, assim, sensacional. Todas as datas são maravilhosas. Mas eu lembro... Acho que dois pra trás. Não lembro qual ano. Uma paciente chegou no Natal e falou assim... Pera. Depois do Halloween, que foi agora... Eu esperava neve caindo. Porque o Halloween de vocês... Lembra? Foi sensacional. Gente, eu tava esperando uma neve aqui. Uma neve caindo naturalmente. Naturalmente. Porque que Halloween foi esse? Halloween do Instituto. Então, assim, é trazer essa experiência do sentir pras crianças, pra família. Porque a hora que entra, a hora que sente, né? Então, assim, desde o acolhimento primeiro... Da primeira informação... E eu falo isso muito pelo lado de ser profissional, liberal. Ser empreendedor e ser da base da comunicação, da linguagem. Que a fona, ela tem essa base. Hoje em dia, até a nossa comunicação... Ela tem que ser afetiva e efetiva desde o começo. Pra que esse paciente, essa família, sinta esse acolhimento. Pra que ela receba essa informação, né? Essa sensação, essa emoção. Então, ali a gente procura trazer todas essas experiências. Toda essa vivência. Pra que ele possa realmente sentir esse acolhimento. E também se entregar pro processo, né? De desenvolvimento. Porque é desafiador, né?